Brasil A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Davam frio uma barriga limpa pra muita briga De morar e de morar E nos espelhos ela se respira Dança nos olhos uma chacrete E o pessoal na pior repete Mas o verdadeiro fato está dentro do quarto A de morar, a de morar Ele abre o seu armário e vê o calendário A de morar, a de morar E nos espelhos ela se desce Dança nos olhos uma chacrete E o pessoal na pior repete Vista sua mortalha azul turquesa Mais bonita que a beleza Mais humana que o perdão Calce, seu tamanco malandrinho Pintado de azul marinho Que é a cor da solidão Transe, carnaval, são só três dias De cachaça e de folia De alegria e emoção Chorre, quando chega terça-feira Peito estoura de saudade Destraçalho o coração Que eu quero ver Eu quero ver Eu morro na venda sete Contar com você Eu quero ver Eu quero ver Na arquibancada da vida Você se feriu Eu quero ver Eu quero Eu quero ver Eu morro na venda sete Contar com você Eu quero ver Eu quero ver Na arquibancada da vida Você se feriu Transe, carnaval, são só três dias De cachaça e de folia De alegria e emoção Chorre, quando chega terça-feira Peito estoura de saudade Dilacera o coração Que eu quero ver Eu quero ver Meu bloco na venda sete Contar com você Brasil Meu Brasil brasileiro Meu mulato em zoneiro Vou cantar-te nos meus versos O Brasil samba Que dá bomboleio Que faz gingar O Brasil do meu amor Terra de nosso senhor Brasil Pra mim Pra mim Abre a cortina do passado Tira a mãe preta do cerrado Tira a mãe preta do cerrado Bota o recombro no congado Brasil Brasil Pra mim Deixa Cantar de novo o trovador A mera história A luz da lua Toda a canção do meu amor Quero Tira Tira-lua Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto